canal aí ó, resenhando por aí se inscrevam aí, fiquem por dentro de todos os conteúdos, tamo junto calma, calma, respira conta até 10 conta até 10 conta até 10, vai, vai, vai conta até 10 bololaço, tio, bololaço tá pensando que a vida é GTA? hum, esquece tá pensando em chá de milho, total jodão de feio de quase modelo de alfabeto, fazendo coleção júri, pata aqui Felipe, cheiroso e bebendo vinho, e ela não resiste ela se joga, senta com vontade sabe que nós pagamos, com facilidade o gel impina e rebola não para não, menina e bem se joga não de conta, senta com vontade assim o maluqueiro gosta, comentou comigo o que aconteceu no seu bairro hoje ela me procura e pede pra voltar de quadro, chupa joga dentro e ela, só muito fácil se apaixonar na minha, chama atrás namoradinha então vem na minha se joga na minha parte do aralha franco tá apaixonadinha pega a margem onde tá facinha nunca pra ficar comigo sem namoradinha então vem na minha sabe criticar, só sabe falar mal vixi, vixi vou começar já o vídeo assim que eu já tô poucas, rapaziada falando nisso vou começar a falar esse vai ser o vídeo que mais vai ter gíria no canal esquece, tá ligado? revoada vai dar bololaço aqui vai dar um bololinho aí esquece então vamos começar o vídeo da seguinte forma gente, é o seguinte velho, eu admiro pra caramba o Kevin esse Kevin, velho, é muito engraçado a vibe dele é muito massa e porque ele passa a real mesmo o Kevin sofreu pra caramba ralou com sua pega já passou fome já escambou eu não vou ficar falando da vida dele porque esquece o cara é zica o cara é o rei da revoada e o rei da revoada então bololaço esquece e vou explicar essas gírias também mas o Kevin é um cara, velho, que anima muito você é louco o Kevin eu gosto demais dele porque é assim ele manda real mesmo pra mídia já não é é poucas é poucas com a mídia ele é poucas então ele não não isso esquece esquece então é aquela coisa, né ele fala na música dele já foi bye bye tô dando tchau pra quem tá falando demais então falando demais aí é óbvio que é a mídia é óbvio que é é as cinderelas aí as atrasalado é as brancas de neve então esquece esquece agora vou explicar um pouquinho das gírias também, né revoada todo mundo não sabe o que é revoada revoada é o nome do momento rapaziada é o nome de 2020 revoada é uma é diferente é diferente de festa linda revoada é diferente de festa linda festa linda é festa com muita gente com muita é negócio chique essas coisas todas festa linda é isso entendeu festa linda é isso então esquece esquece que revoada é outro esquema revoada é festa com muita cinderela branca de neve arruiva morena então bololou bololou bololaço outra coisa é essa aí bololou bololinho bololinho é probleminha tá ligado isso é por exemplo pô velho ontem tava numa festa só que aí minha ex chegou aí deu bololou entendeu bololou é isso bololou é problema então esquece aí rapaziada resolvi gravar isso aqui porque pô preciso deixar registrado aí todo gosto demais de funk gosto demais do Kevin o Kevin é um cara muito zico ele passa visão mesmo ele anima demais também você é louco o que mais legal dele é isso porque o que tem ele gosta de uma polêmica também né mas a polêmica é porque ele passa a real e aí vem aqueles fanpage lá de aqueles fanpage de 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 que só quer bololô tá ligado que só quer desanimar o cara pô que só quer aqueles de fofoca era esse o nome fofoca aí pô velho pelo amor de Deus por isso que ele faz aquelas músicas da hora aquele né é vai dar bololô então cê vem sem celular que tem homem casado e isso pode moiar o rei da revoada cê sabe é o pai mesmo quer vir pra sua coroa então a gente que vai descendo vem 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 hoje a revoada merece um bololô as mandraka na pista hoje tão fora do normal é da hora demais essas músicas que ele lança então esquece esquece ai anima demais pô cê é louco então rapaziada o que cês tem que fazer é o seguinte respeitar cada um tem seu gênero musical cada um tem sua vibe então respeita tá respeita o Kevin respeita quem gosta dele né porque eu gosto demais do Kevin cê é louco Kevin é muito da hora o cara ele se meteu num bololô numa festa aí recentemente aí ele engessou o braço engessou a perna tá dois dias depois o cara já tava na piscina pô ele mesmo tirou nem foi no hospital tirar o gesso ele mesmo tirou só pra você ver como o cara é zica como o cara é resenha esquece então gente deixa o like aí no vídeo tá se inscreve aí no canal é pô eu já ia dormir aí eu puxei o celular velho pô os cara critica demais o Kevin deixa o cara viver pô é muito fofoca ver aquelas paginazinhas aqui o Kevin aí o Kevin o Kevin o Kevin pô esquece né só faz criticar cuida da sua vida tio ele fala bem assim nos histórios ele grava no histório só faz criticar essas comédia aí só faz criticar vou até marcar aqui a página pra ganhar mais seguidor não é isso que você quer é bem assim é bem assim a zezinha que ele faz velho o Kevin é muito assista a história do Kevin que você não vê que o cara é diferente o cara é louco o Kevin é louco ele ele tá ligado no 220 ele é animado o que a mãe dele fala a dona Val a Valkyria ele é imperativo então ele não consegue ficar quieto o Kevin é louco o Kevin é zica e tá aí né só lançando o hit só lançando o hit pra invés é pra invés é tchau aí mais de 100 milhões de views pra invés é tchau dois já lançou né já fui bye bye tô dando tchau pra quem tá falando demais e esquece esquece já fui bye bye e o outro é fico o dia inteiro falando da minha vida criticando as minhas com você não pros pênque é tchau pra invés é tchau e já fui já fui então esquece o Kevin passa visão passa visão mesmo então merecedor tá merecedor porque o cara saiu de lá de baixo ajudou a família já passou fome e hoje tá aí hoje tentando porque a partir do funk então o funk salva rapaziada então quem quem não gosta vai pra lá só não vem julgar tá esquece esquece bololaço não vem de bololo pra cá não que revoada bagulho é revoada vamos cada um revoar quem é casado aí todo respeito mas bagulho é revoadinha rezé week rezé week tá naquele esquema aquelas crocâncias como diz o PK então pai pode tá na revoada amanhã próxima semana tá de anel esquece casou bololô aí desanimou revoou de novo então é assim é um ciclo tá você revoa dá bololô você casa dá bololô revoa de novo então o bololóço tá sempre aí nesse ciclo pô gostei do ciclo agora velho que eu fiz da hora né então gostou rapaziada deixa o like aí e vamos pra cima meu braço tá doendo demais já 7 minutos gravando esquece então ó valeu mesmo só passei uma visão consciente qualquer dúvida bota nos comentários das gírias mais gírias que vocês tenham que eu não falei nesse vídeo que eu acho difícil eu falei quase todas eu acho bota aí nos comentários gírias que eu não falei que eu vou trazer no próximo vídeo beleza e é nóis já foi bye bye tô dando tchau pra quem tá falando demais tô dando tchau pra quem tá falando demais